Eu lembro de ti A minha ilusão O seu coração Eu era dessa perdida Quebra a cabeça de aquela ilusão Que eu te aprendi Minha vida tá despertada Sem seu amor E parece que nada vai mudar Com chuva que cai sem parar Deixar no canto do peito Esse rosto de dor Vem Eu não tenho meu tempo de vida Pra mais ninguém Seja no corpo de paga Seja amor Seja do jeito que for Só pra te pensar em você Já me faz tanto bem Minha vida tá despertada Sem seu valor E parece que nada vai mudar Chuva que cai sem parar Deixar no canto do peito Se custa de dor Se custa de dor Eu guardei o meu tempo Eu não tenho meu tempo Eu não tenho meu tempo Eu não tenho meu tempo Você não tem meu tempo Eu não tenho meu tempo Eu não tenho teu tempo Eu não tenho meu tempo